Meu Deus do céu, o que que é isso? Olha só, se atracar na oveia, só falta o guri pegar um osso também. Tá ali, a mamãe te dá ali, não, 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 aqui ó, comeu o bebê, tá boa a carne? Osso, ele quer osso também, osso não né, a pele, a pele, a pele, ele gosta de carne, de churrasco que eu nunca vi, porquê? Tá com a mão suja, tá muito bom, hein? Mãe, tô com o outro na mão. Quanto quer? Vamos lá. Aqui, dá um bagatinho, ele quer pegar na mão. Imagina que pegada. Não?